Eita Eita Ele ta pegando aquela navinha Vamos nadar um pouquinho Ele não pode deixar ele fazer Vem, vem amor Ele ta pegando uma turista Opa Vota aqui Toma turista Ai ai Que noiteira Este é o meu veiculo novo Eba Que legal Uau É isso ai galerinha Quer saber Eu comprei esse novo helicóptero Ele tem umas armas potentes e Voa mais do que o vento Ha ha Mas quer saber Eu estou cansado desta cidade Tome Eu errei Ah Acontece Mas isso não aconteceria Se você já tivesse deixado o seu like Então não se esqueça Deixe o like E inscreva-se Eu sei que isso é chato pra dedeu Mas aqui O papai Precisa de tetel Tá Não faz muito sentido Mas ok Ah Olha Este é o meu helicóptero novo Ele é bolado Ele tem umas .50 por aqui Ele tem uma estampa do exército aqui E É Eu comprei Ele Comprei entre aspas Mas calma 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 É Basicamente É O exército me prestou pra fazer uns testes nucleares Já que eu sou boladão Eu sou Pennywise E eu sou maneirão Ha Ok Então vou entrar aqui nele E vamos até a praia Calma Mas por que que eu vou até a praia? Você me pergunta Porque lá na praia É onde a gente encontra o nosso querido amigo George E sim Aquele do filme Que eu arranquei o braço E várias vezes ele me matou Ah E eu matei ele também Ah Então vamos lá 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 Na praia É basicamente a casa do George E eu acho que ele é o único retardado bom o suficiente Pra me ajudar A testar este armamento novo Então vamos turistas Então vamos turistas Eu espero mesmo que tenham turistas na praia Porque como vocês já sabem Eu odeio turista E eu Fico em acabar com ele Já Lá Olha que cidade linda e maravilhosa Parece até Miami Califórnia Los Angeles San Diego San Francisco Ótimo Ótimo Vamo lá Aqui No pierre Ele sempre está aqui No pierre não Aqui na Na po- Eeeh Calma aí Éh De curto circuito Ok Vou descer aqui Pá Pá Pronto Pousei Ótimo Pousei Suave como uma folha caindo da árvore Ele deve estar por ali Opa calma aí Tem um turista aqui Toma turista Ha ha Se ferrou Seu otário Ha ha Ah Cadê ele? Eita logo ali ó Eita 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 pegando aquela novinha Ai você é muito linda Ah ha ha Vamos nadar um pouquinho Ele não pode deixar ele fazer Vem 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 Ele tá pegando uma turista Opa Volta aqui Ah Toma turista Ha 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 Toma turista Toma Eu odeio turista Ah Toma turista Ah Toma turista Ah Toma 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 turista Ah Toma turista Ah Ah Toma turistada Toma turista Ah Isso que eu gosto Cadê o George George Olha só Vem cá Vem cá Vem cá George Sou idiota To moída Olha só, George Eu comprei um helicóptero novo Não, George Vou acabar com esse George Infeliz Você comprou um helicóptero novo E eu tenho um cart bolado Qual é o melhor? Meu cart, óbvio É o quê? Meu cart bolado Toma, George, toma Olha quanta gente ali, olha quantos turistas Turista, foge daqui Antes que o Peno Ice pegue você Toma, invadido de turistas Seja comigo, seu Peno Ice Que helicóptero é bolado, né? Então É, ó, George Oi Por isso que eu fiz Não, sai daí, George, sai daí, sai daí, sai, George O George, o helicóptero é meu, George Olha, eu preciso da sua ajuda agora O que você quer? Eu quero que você me ajude A pilotar o meu helicóptero novo Porque você tem que pilotar Para eu conseguir testar as armas Quer que eu pilote, então? Quero Você pode me ajudar nessa? Você sabe pilotar helicóptero? Eu sei Saca só Eu aperto esse botão Ai, meu Deus do céu Ai, caramba Eu quero ver o que ele vai fazer Depois eu aperto para cima Ai, George Ah, você não sabe Você não sabe pilotar Tá, mas eu vou testar a minha arma Toma, avan Toma pra frente A avan explodiu Caramba, vai, vai Vai no trator No tratorzinho ali do lado Ali, ó Tá aqui Vamos entrar na ele Toma, trator Eu odeio tratores E turistas E turistas Toma, turistas Podem ir sujar a cidade de vocês É o que? Eita, nós Eu quero que esses turistas Vão sujar a cidade deles É Ô, George Eu tô do lado Do lado aqui Do helicóptero Então vê se vira o lado Para a pessoa Aí, ó Desce um pouco Desce um pouco Desce, desce, desce Toma Turistada É, galera Eu sou palhaço Mavadão Vai, George Agora que também tem um monte Pode pegar Toma, turistada O palhaço é muito mal O palhaço é muito mal Ô, George Tem maluco andando de bike ali Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá Calma aí, George Você é louco, meu Eu pulhei sem querer Eu caí sem querer, George Vem cá Tá aqui Sai do helicóptero agora Sai Calma aí, George Calma aí, calma aí, calma aí Vai comprar o que aí Nos pedacos da Joana É o que? Olha isso aqui, George Eu nem tenho 4G direito Toma Toma Lixo Não é preocupado Isso aqui não presta Não presta não, George Vai, George Bota Toma Vai no vidro Vai no vidro Vai no vidro Vai no vidro Opa Tá olhando o que, cara? Toma, turistinha É Olha o cara ali Todo engobadinho Bonitão Esse aqui, olha Calma aí, George Deixa eu te dar uma brincada Tá vindo aqui? Ó Ele vai virar o Toche Humana Olha só Ah 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 George Vamos, George Tem mais Toche Humanas ali Isso não se faz com ninguém Ah Foi mal, George Foi mal Ah 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 Olha George Olha a cor dele Ele virou um carvão Eita, mãe É Tá Bom, George Agora vamos lá Eu quero ver agora na cidade Você pilotar esse helicóptero novo que eu ganhei Ha ha É isso aí Quer chamar a polícia também? Chama a polícia Não tô nem aí Vai Chama a polícia É Eita, polícia Calma lá Entra aí Entra aí Que que eu vou tentar Deixa eu tentar testar um agulho aqui Fica aí Liga Liga essa parada aí Eu queria voar ali na Na Hélice Mas tá bom Vai, vai, vai Pode ir Vamos matar de polícia Vamos lá A polícia vai vir agora Polícia Pega o peruais Porque ele é do mal Vambora Ah, vai na frente Ah, George Ah, ah, não Ah George, a gente fez um mortal Um triplo carpado Nossa, muito bizarro É porque tá chegando Perto ali Vamos pra cidade, George Pra cidade Uhul Uhul George Uhul É É Tudo na cidade É Doideira Vai, vai Vai pra aqueles prédios ali Mata tudo Mata tudo Destrói Toma Deixa eu destruir a cidade Muito louco Olha a ponte Cuidado Cuidado Para aí Para aí Para aí Pra me dar uma arregaçada Olha o prédio Para na ponte Para ali Para ali Na rua Ali na rodovia Para na rodovia Ai Pera aí Pera aí Pera aí Ah Meu Deus, George Ah 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 O George Meu Deus Vou voltar pra ponte Cuidado, George Desce mais Desce mais Fica mais perto do gravity Calma aí Calma aí Agora vai Agora vai Tem que descer Tem que descer Isso Vai, desce Desce e tenta ficar parado Mantenha o helicóptero mais parado Tô tentando Tô tentando Tô tentando Tô tentando Tá muito ruim, cara Polícia, polícia Volta pro spread lá, George Tô tentando Tô tentando Ali Aí, cheguei Tá uma merda isso aqui, George Pega aí Tá, George Vambora, vambora Roteiro, roteiro do vídeo Aqui é difícil Vai lá no spread Vai lá, George Tô idiota Pra onde? Pros spread ali Tá bom, tô indo Nossa senhora O George é o pior motorista De helicóptero que eu já vi na minha vida Você tem que aprender comigo Vai, George Anda logo Aê Arregaçando, moleque Ah, ah, ah Ei, George O que você tá fazendo, George? Eu vou bater Não O helicóptero tá sem controle Vou pular Pula aí Não dá mais O que eu vi? Ah, eu vou bater no prédio Eu sobrevivi Ah, mas Cheguei Para Turista Turistas George Virou carvão Você viu? O helicóptero Virou carvão Cadê? Cadê? Tá Tá aqui Ó, o maluco Tá vendo a gente aqui Tá olhando pra gente aqui Tá filmando Não pode filmar É copyright Eu vou filmar aqui agora Corpurina Beleza, George Seu idiota Eu trabalhei muito Pra conseguir aquele helicóptero Agora você quebrou tudo Toma, George Bagulho doido E é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Inscreva-se Valeu Agora eu vou acabar com George Atoma Tchau